Os artigos são variados e as peças de primeira linha. Na feira Erestim Direto das Lojas, a Anaís Enxovais traz novidades, promoções e preços que cabem em qualquer bolso. Nós como fábrica e loja, nós optamos de trazer um diferencial para essa feira. Então, cortinas principalmente, que é o nosso forte, hoje a tendência é muito grande nos tecidos blackout, porque eles já são tecidos que deixam o ambiente lindo, porque eles são já com acabamento de cortina e ao mesmo tempo ele tem muita proteção. Proteção da claridade e principalmente do calor também, porque a gente está vendo que está dando dias muito quentes, e a grande procura desse ano, a tendência maior foi nesses tecidos blackout. Então, a gente fez uma promoção muito boa nessas cortinas, para terem uma ideia, uma cortina de tecido blackout, 1,80 de altura, padrão para uma janela, pode ser quarto, sala, e um varão até 2 metros de largura a 135 reais. Então, ela fica super acessível. Sem contar que eu vejo aqui que já tem cobertores quentinhos, jogos de cama, tudo em promoção, vendo 30, 40, 50% de desconto. Cris, para ter uma ideia, nós estamos com cobre leitos King, ele é 400 fios, fabricação nossa, toda em renda de guipir. Ele tem broderias, lindíssimo, ele está com 50% de desconto. Recebemos, semana passada, entrou toda a linha já de meia estação e inverno, outono e inverno, plush, pele de pêssego. As meninas da fábrica começaram na produção, já temos na banca aqui, as fronhas de plush, 15 reais. Os lençóis de plush, tem tanto avulso como tem nos jogos. A pele de pêssego, que foi uma tendência muito grande há dois anos. Ano passado, infelizmente, nós não tínhamos mais conseguido, voltou de novo. Então, nós já conseguimos produzir algumas peças e veio para a feira também. Já a linha de pele de pêssego também, que é uma tendência muito forte, porque ele é antialérgico. E, além de tudo, é confortável, é quentinho. É assim, o que mais a procura é no inverno, é nessas tendências desses tipos de tecidos. E aqui, no Rio Grande do Sul, a gente precisa se proteger. Ninguém vai sair de mão abanando aqui da feira, pelo menos não aqui da Anaís, em Chavares. Ah, eu tenho certeza disso. Cris, assim, a gente fez compras exclusivas só para a feira. Nós trouxemos para a feira cobre-leite, espete-ouro, casal, a 106 reais. Então, assim, nós já fomos preparando esta feira há três meses. Então, nós já íamos comprando a mercadoria, a mercadoria chegava, nós já deixávamos ela em estoque, para ela vir novidade para a feira. E estamos aqui, com toda a linha de edredões também, toalhas lindíssimas, para o Dia da Mulher, bordadas que, nossa, estão lindas. Então, a gente está fazendo, assim, bastante opções também tendo para os clientes que quiserem vir para presentear as mulheres, para o Dia da Mulher, vem para a feira que vai achar muita novidade. Gostou? Então aproveita, visite o estande da Anaís em Chavares, na feira direto das lojas, que se estende até domingo no prédio da antiga Emen Erechim. Outra dica é dar uma passadinha na loja que fica na rua Torres Gonçalves 95, no centro da cidade.